Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora, para que ela nos traga novidades sobre esse caso. E a gente quer saber, Maria Maciel, houve algum avanço, alguma informação importante? Me parece que vai ter prazos aí a serem prorrogados. Nos conte tudo. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. As investigações seguem em andamento. A novidade é que o inquérito foi prorrogado, então vai ter um prazo maior para a conclusão desse inquérito. Aqui do meu lado está o delegado Sidney Tenório, que é um dos responsáveis por esse caso. Bom, antes de falar sobre essa prorrogação, a gente teve os depoimentos dos policiais na última final de semana. O que pode dizer, então, desses depoimentos? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Foi na quinta e na sexta-feira, foram seis depoimentos dos policiais militares. São duas guarnições que se envolveram nessa abordagem, o Marcelo na rodovia L-120, nas proximidades do terceiro batalhão, a qual eles integram. O que a gente pode dizer é que a defesa já disse, inclusive disse em algumas reportagens, durante o final de semana, né? Os comandantes das guarnições, eles confirmam que fizeram disparos de arma de fogo contra o carro do Marcelo. Um deles deu disparos no pneu, o outro deu, que estava portando uma carabina 5.6, né? Que estava com arma semelhante a um fuzil, mesmo calibre. Foi o que terminou atingindo o porta-malas de veículo, né? Transfixou tanto o banco traseiro quanto o dianteiro, terminou atingindo o Marcelo nas costas. Eles confirmam que atiraram, os demais não, só participarão da abordagem dando apoio. E a partir de agora a gente pediu a prorrogação do prazo justamente porque a gente encerra essa fase de oitiva de depoimento. Foram vidas com os possíveis de 12 pessoas, né? Familiares, testemunhas que estavam no local próximo da abordagem. E agora a gente vai para a fase de fazer a reprodução simulada que foi determinada pelo Poder Judiciário, que vai ser feita pelo Instituto Criminalístico, que a gente acredita que deva fazer nos próximos 15 a 20 dias. Por isso que o prazo do inquérito, o prazo ordinário terminaria agora, no dia 13, que seja 30 dias, a gente prorroga mais de 30 para que seja feita. Nesse período de 30 dias a gente consiga fazer essa reprodução simulada e consiga reunir a comissão, os delegados Caio Rodrigues e o delegado Felipe Caldas, que é o que preside a comissão, para que a gente possa aí sim fazer o relatório final, que aí vai decidir, por indiciar ou não indiciar, haver a responsabilização de cada um nessa abordagem terminou com a morte do Marcelo. Essa reprodução simulada é o que a gente chama de reconstituição, né? O advogado dos policiais disse que eles vão participar, embora seja facultativo, mas eles vão participar justamente para ajudar nesses detalhes. Na prática, como é que funciona essa reprodução simulada? É, o próprio Instituto Criminalístico, ele vai receber o material, toda a oitiva, que foi feita tanto das testemunhas como dos policiais, para que eles traçam com base em cada pessoa, né? É feito mais de uma vez, cada pessoa participa e vai dizer mais ou menos como é que deu a dinâmica. E aí o Instituto Criminalístico vai conseguir, no final, ele faz um relatório. Provavelmente vai ser feito no momento, na hora, né? Até porque a gente vai ter que fechar, talvez, uma parte da rodovia L220, que é uma rodovia portante ali do Agreste Alagoano, onde trafega quem passa por Arapiraca, que está indo para algumas cidades do sertão. Então, assim, vai ser feito esse fechamento, a gente faz a reprodução, ao final da reprodução eles geram um relatório, onde eles dizem mais ou menos o que aconteceu, com base nesses depoimentos. Então, assim, é uma prova importantíssima, né? Eles tiram várias lacunas, fecham várias lacunas, que vão ficar abertas em contradições dos depoimentos, e com base nelas é que a gente vai fazer justamente esse iniciamento ou não iniciamento. Em relação à arma que teria sido utilizada aí pelo empresário, né? Os policiais disseram o quê em relação? É, afirmaram o que já tinham dito, assim, né, o que tinham dito na Uitiva, quando foram apresentar arma de fogo lá na terceira, na regional de Arapiraca, né? Assim, eles fizeram na madrugada do fato, eles estiveram na DRP de Arapiraca, e disseram, olha, que essa arma, quando ocorreu agora uma abordagem, a pessoa que estava no carro, ele apontou a arma de fogo para os policiais, a gente teve que fazer alguns disparos contra o veículo e foi ferido. E está aqui a arma que a gente apreendeu com ele. Eles mantiveram a mesma versão. Aí, claro que essa versão é que a gente vai trabalhar e a reconstituição vai ser fundamental, né, já que a gente entendeu o problema das pessoas, para dizer se estava ou não estava. Porque aí a gente tem... Trabalha com dois crimes, né, Mani? A gente trabalha com homicídio, seja culposo, seja por dólar eventual, vai depender muito do que a gente fechar, e uma possível fraude processual, né? Que se a gente conseguir constatar que essa arma de fogo não estava com o Marcelo. É claro que é muito maturo, a gente sabe o trabalho, é importante, quero frisar que a comissão, bem como a polícia judiciária como um todo, a gente sabe o trabalho importantíssimo que é realizado pela Polícia Militar. A gente sabe que eles estão na ponta, né, nesse confronto diário, que a gente sabe que é muito difícil, é tudo muito rápido. Os policiais que atuaram nessa situação, atuaram numa situação de crise, né, eles estavam tendo uma abordagem, um veículo tentou fugir, isso aí eu acho que é incontestável, né, então assim, a gente sabe. Agora, é claro que a gente vai também ter que responsabilizar, afinal, uma pessoa foi baleada e terminou morrendo por um tiro disparado por um agente do Estado. Então, é uma coisa muito grave, e a comissão, com toda a serenidade, ao final, vai se reunir, vai decidir e levar o poder judiciário, esse sim, vai julgar com base também na doença do Ministério Público. Então, é todo mundo no começo. Nessa reprodução simulada, a gente não tem, no caso aí, o Marcelo, né, que acabou falecendo, neste caso, ele é substituído, uma pessoa faz, às vezes, do Marcelo, como é que funciona? Ah, vai sim, com certeza, né, ou um policial, né, civil, ou a perícia vai usar um assistente dos próprios peritos, para fazer, até porque, assim, eles pediram, inclusive, que a gente conservasse o veículo apreendido, né, a gente vai ter que, talvez, fazer um reparo, porque o veículo está com os pneus traseiros furados, para que a gente, se possível, usar até, inclusive, o veículo do Marcelo, né, assim, nessa reconstituição, e vai ter que ser feita toda essa dinâmica, né, como é que foi, por onde foi, em que parte cantou o pneu, foi feito o retorno, a abordagem, como é que se deu, tudo isso vai ser feito, e, assim, ser feito, por isso que eu falo, assim, talvez seja uma simulação que dure toda a madrugada, e algum dia, agora, no mês de dezembro, ou início de janeiro. Em relação aos laudos aí, com o resultado das perícias, nas armas, nos veículos, isso ainda vai ser divulgado, já saiu o resultado? Não, a gente está com a lista, eles já tiveram um local, fizeram, justamente, a constatação dos disparos, os locais de disparos no veículo, as armas de fogo também foram levadas para as tribunalísticas, né, inclusive o revólver, que é tão contestado, a presença dele ou não, e a carabina 556, que foi disparada pelo PM, assim, mas, assim, é incontestável, com relação ao disparo, está tudo, assim, o que a gente tem que saber, fechar mesmo, é como se deu a dinâmica, né, a dinâmica da ocorrência, porque os próprios policiais admitem que atiraram no veículo, né, as armas de fogo também, a gente também quer saber, claro, e isso aí é muito mais testemunhal, né, se essa arma de fogo existia ou não existia, a gente quer, é claro, que a gente vai, tudo é muito maturo, Maria, assim, a gente sabe que a reconstrução, mas é muita coisa. Obrigada, então, pelas informações, então, esse trabalho agora, que vai ser essa reprodução simulada, que ainda vai ser marcada, mas que deve acontecer aí, nesse prazo aí, de mais ou menos uns 15 dias, e a gente segue acompanhando as investigações desse caso. É com você, Wilson. Muito bem, Maria, muito obrigado, agradeço também ao Dr. Sidney Tenório também pelas informações, e como ele bem disse, né, está tudo no início ainda, essa reconstituição será muito importante para poder saber a dinâmica de como tudo aconteceu. Nós vamos acompanhar de perto e trazer essas informações. Obrigado, Maria, agradeço também ao delegado Dr. Sidney Tenório também pelas informações e pela disponibilidade de trazer detalhes sobre isso e sobre essa prorrogação, né, porque é para algumas pessoas não entenderem, ah, está demorando, tal, não, tem todo um tempo por conta dessa logística e a dinâmica da reconstituição de como tudo aconteceu. A gente vai acompanhar e você vai ficar sabendo os detalhes aqui no Fenômeno, tá?